O lavador está centrifugando. Tá. Não vai ter suspensão hoje. Vai ter essa linda lavadora. Boa acelerada. Mas não permito essa acelerada. Muito chato. Postador. Olha aqui. Igual um louco. Ele parando aí eu mostro. Olha aí, ó. Catafiados. Agora eu vou fazer uma coisa. Que eu vou ligar. Desligar. Ó. Legal essa volta, né? Ela acelerada. Ó, avô. Ela rodou pro lado errado. Ela freia. É que essa daqui, também ela tá com problema embaixo porque ela tá fazendo xixi no chão. Vô, 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 vô. Ó lá. Você trifugou. Do lado errado. Ó, avô, a máquina funcionou porque eu tô tô aberta. Ela tá pernando pra frear. Ó vó, funcionou com a tampa aberta. Primeira vez na vida eu tô conseguindo fazer ela funcionar com a tampa aberta. Vamos deixar ela ir pro lado senha. Ela está freando. Quando ela for a minha eu faço isso, tá gente? Eu queria ter uma GE. Agora se eu abrir a tampa ela vai parar e não vai fazer uma coisa a mais. A menos que eu faz ela frear. Eu achei legal ela virando pra esse lado. Ah, você tá gravando. Já saiu só. Pois é claro pai. Acabou? Igual a GE. É. Não, ela funciona com a tampa aberta. Olha ela freando. Abre a tampa e ela acelera. Rodando pro lado errado, gente. Agora ela tá freando. O cesto dela vira até pra esse lado. Daqui a pouco eu desvio. Freando. Novo, ó. É muito legal esse negócio dela girar pro lado errado. Olha… Freiou. Voltou. Olha a central parte do outro. Freiou. Voltou. Freiou. Continuamلة cor experiential pelo lado errado. Ta gente não escreve mais猛adas. Fiz 3… A gente não escreve mais�adas. Hora mais Polo, você tem uma paixão. Coloco 3… Eu gosto de fazer aquele coisa lá dela. Legal. E aí, Bárqueda, você tá parecendo um GE? Muito legal, gente. Ó, esse... Com a tampa aberta, ela funciona no lado errado. Só que não é por muito tempo. A gente tem que pular pra feriado. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó Ó, gente, o problema dela. Ela tá fazendo xixi no chão. Opa! Toma, cesto! E aprenda a nunca mais me machucar. Ah, chatice, isso daí me incomoda. A máquina aqui da minha mãe me machucou. Vamos pôr aqui pra girar e vou pôr ela pra girar do lado errado. Ó, o coisa do amaciante foi pro lado errado. Ficou preto aqui. Um, Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Vamos lá. Olha, ela está freando. E ela ainda está soltando água, viu, gente? Ela está igual a GE. Bem melhor. Gente, dá o link, se inscreve no meu canal, ativa as notificações do sininho. E eu vou ficando por aqui. Tchau. Tchau.